Olá pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui, eu fui colocar um cabo de saída, foi ter um motor que eu tinha feito um vídeo ontem Fui colocar um cabo de saída da bobina, esse cabião aqui, e percebi um negócio muito interessante Eu vou estar mostrando aqui, explicando o que é O motor, o trabalho foi feito com 4 fios 19 O total desses 4 fios 19 é uma área, na verdade uma seção em 2.6 mm² E na auxiliar ele foi feito com 220, total de 1,04 mm² Então está aqui os 4 fios 19, e aqui eu tenho um cabo de saída O que acontece? Como eu estava falando ontem, no último vídeo, quem não assistiu Somado 4 fios 19 da seção de 2.6 E esses 4 fios 19 é o mesmo que um fio 13, um fio 13 AWG Vou colocar AWG, aqui na tabela tem um 13, 2.63, bem aproximado Mas o que acontece? O cabo de saída está mais fino do que o fio que foi feito o motor Esses cabinhos de saída, o número vem, a maioria, em AWG Então ele vem assim, ó, 14, 12, então não tem números limpa Então o que acontece? O fabricante poderia ter usado um fio 12 É um pouquinho mais grosso do que os 4,19, mas não tinha problema Então ele colocou um 14 AWG Então ele afinou demais a bitola Deixa eu focalizar aqui Olha lá, ó, 14 AWG Então vamos observar que um fio 14 AWG tem uma seção de 2,2,08 milímetros quadrados Então, ó, de 2,08 para 2,6, há uma diferença muito grande É praticamente aí, meio milímetro Que foi embora aqui com essa mudança de cabo do fabricante Então eu sempre falo de estar acompanhando o fabricante Mas nesse sentido, é, do cabo de saída não tem lógica Por quê? Porque o motor foi feito em cobre Se fosse em alumínio, é, o motor fosse feito em alumínio É, tudo bem, menos mal É porque eles baixaram a bitola do cobre em relação ao alumínio É no cabo de saída, como eu já mostrei em outros vídeos Mas aqui, pessoal, não tem lógica O motor foi feito em cobre e o cabo de saída também em cobre Colocar meio milímetro a menos no cabo de alimentação do motor É, do mesmo modo, dois fios 20 é o mesmo que um 17 Então, ó, o fio 17 tem uma seção de 1,04 milímetro quadrado Mas o fabricante, ele não usou um fio 17 Ele baixou a bitola para o fio 18 18, a WG, baixou a bitola Se olhar aqui na tabela É, um fio 18 Tem 0,82 milímetros quadrado Então, ó, de 0,82 para 1,4 tem muita diferença Então, nesse sentido aqui, pessoal Eu não aconselho, é, você está acompanhando o fabricante É, em uma conversa sobre esse assunto aqui Com o meu amigo aí, Manoveb Ele está até explicando que no curso da VEI É, o técnico lá explicou É, que esse cabo de saída É, nada mais é do que a continuação É, do cabo da bobina Tem que ser a mesma medida Então, a forma correta É, de dimensionar o cabo de saída do motor É, conforme o cabo que foi feito o motor Se foi, é, se o cabelo foi em AWG Você faz a substituição No caso, é, 419 É, seria o mesmo que o 1,13 Então, eu usaria um fio igual ele Como eu não tenho 3 AWG Eu só tenho ou 12 ou 14 Então, eu usaria o 12 Um pouquinho maior É, sobrando No caso do 20, a mesma coisa Duas vezes o 20 É o mesmo que o 1,17 Então, como tem o 16 O 18 É, então, eu vou colocar um fio 16 E não o 18 É, como o fabricante colocou Então, é o seguinte É, ou igual Ou um pouquinho maior É, e se o cabo vim Aqui, em milímetros É, quando você for fazer a compra Estiver especificando em milímetros Você faz essa transformação No caso aqui, ó Duas vezes o 20 É o mesmo que o 17 O 17 Tem uma área De 1,4 milímetros quadrados Então, você pode Colocar qualquer tipo de fio Um pouquinho acima do que ele Bom, é, já vou terminar o vídeo Como eu disse É bem rápido mesmo É um vídeo explicativo Então, pessoal Tem que dimensionar É, o cabo De saída do motor Conforme É, o motor foi feito O diâmetro do fio do motor Ou igual Ou um pouquinho maior É, mas nunca faltando Beleza? Se não for O fio acaba perdendo calor É, e fica um pouco fraco Aí o motor É, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative as notificações aí E até a próxima Valeu!